Oi gente, o vídeo de hoje é uma unha azul com animal print e em uma outra unha eu usei um esmalte de paetê preto. Então vem conferir tudo que eu usei e como que eu fiz essa unha. Eu apliquei o esmalte da harina, que é a cor maré, ele é esse azul lindo, eu apliquei duas camadas e gente, esse esmalte é muito bonito. E usei pra decorar aí essa filha única aí o paetê preto que é da Impala, que é o glitter bolinha, tá? Quem não tiver pode usar qualquer paetê preto ou aqueles soltinhos que você compra. Eu apliquei uma camada dele e as outras eu vou colar com palito, porque se eu aplicar só o esmalte, ele não gruda o tanto que eu queria na unha, tá? E como eu queria mais paetê nessa unha aí, eu fui aplicando dessa forma. Se você não quiser muito paetê na unha, você pode aplicar o esmalte normal. Eu prefiro fazer assim, que fica mais fácil e eu coloco a quantidade que eu quero e uso o esmalte aí simplesmente pra grudar esses outros paetês na unha, tá? E aí eu aplico outra camada em cima só pra segurar melhor esses outros paetês que eu colei. Agora com o esmalte solo de guitarra, que é da linha Colortrend da Avon. Ele é fosco, mas como eu vou aplicar um extra brilho em cima, não tem problema. Eu vou fazer bolinhas, na verdade não são bolinhas, são manchinhas, tá? Como vocês estão vendo aí no vídeo, não precisa ficar certinho nada, não precisa ficar redondinho. Fica do formato que sai, tá? E aí eu vou fazer isso nessa unha toda aí. E também a quantidade vai do gosto de cada um. Eu fiz mais nessa unha, mas aí fica à vontade, gente. Faz da forma que vocês quiserem e não precisa ter um formato certo, não. Pode ir fazendo desse jeito como eu fiz e eu uso um palito bem fininho. Com o esmalte Excelência, que esse daí é da Eliana Super Pérola, aquele cromado. Ele é um prata bem forte. Eu vou fazer esse outro pedacinho do Animal Print, que na verdade a gente vai cobrir só as voltinhas dessas bolinhas, mas pela metade, como vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Isso vai parecer oncinha, sabe? As manchinhas das oncinhas. Então aí você só cobre metade. Quem não tiver, gente, o que eu falo, não tem esse esmalte, pode usar. Esmalte que você tiver em casa, pode fazer da cor que você quiser, que também fica legal. As manchinhas eu acho legal fazer preto, mas aí quem não gostar de prata pode fazer no dourado também. E aí eu faço umas bolinhas aí com o próprio palito mesmo. E tá pronta a unha, gente. Só aplicar um top coat e tá tudo certo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa unha. Quem gostou, não esquece de dar um joinha aí no meu vídeo pra ajudar a divulgar também. E não deixe de se inscrever no canal pra receber sempre todas as novidades de unhas, maquiagens e muito mais. Beijos! Tchau! 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 Tchau!